Então, pessoal, vamos lá, vamos para a nossa segunda parte do Truffur, Força Ken Soul, parte 1. Então, a gente parou aqui, conceita um pouquinho de sol, vamos dar aqui com a tesoura de jardim, corta isso. Manivela do Poço. Poço. Está brilhando ainda aqui, deixa eu mostrar mais uma. A esponja. Aqui tem uma senha 1723. E a esponja. E a esponja. Desenho também de ar 17.23, eu não vi nenhum local Paulo Zeiss 17.23 ainda Está brilhando, mas aqui não faz nada Será que é aqui esses 17.23? 17.23, eu não vi o armário pra ver 17.23, eu não vi o armário pra ver 17.23, eu não vi o armário pra ver 17.24, o armário 18.22, o armário pra ver 18.25, o armário pra ver 17.25, o armário pra ver 19.24, o armário pra ver 18.25, o armário pra ver 19.25, a gente vai subir Aqui está naquela relógio, né? Aqui a gente achou o ponteiro dele A gente está em bomba O relógio, se não me querem achar aqui em cima Vamos ver se é nessa salva lá Hum, que binóquio é café aqui, ó Hum, que binóquio é café aqui De novo, por alguém sem de distância Então isso daqui, provavelmente, é a hora que eu vou ter que colocar lá no relógio O ponteiro 15 para 7 15 para 7 é o horário que eu vou ter que colocar no relógio Vamos ver onde está o relógio Será que é aqui? É Aqui eu preciso ainda de uma chave especial para aproveitar para abrir O relógio O relógio O relógio É a chave de pedra já perdi Então eu tenho que achar onde eu coloco essa carruagem Antes que eu vou colocar na carruagem, eu acho É um calmo Então eu vou fazer um aniversário É uma chave espelna Às vezes Eu vou dar uma madeira Deixa eu ficar bem Como é? É um coche Vamos usar a lanterna no chão Aqui tem o chave de corda Não consegue alcançá-lo, então aqui eu não consigo alcançar Será que essa chave é lá onde ela mandou? Ela mandou abrir essa sala Na sala interior aqui Será banheiro? Não Será que vai servir aqui? Não É onde tem outra porta Aqui eu acho que é só o desenho mesmo Se ela voltar o tempo neto, tem que pedir mais de uma Tinta Parece que não, mas daí o jogo vai ficando cada vez mais difícil Ok, está pedindo a dica para o MECO Vamos voltar aqui Chegando aqui Volta novamente Volta 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 Aqui Opa Volta aqui Opa E ela pegou para ir no relógio Aqui a gente usa a chave Isso, usei a chave Peguei a chave de fenda Ok 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 Que Caveira Que caveira Aqui tem que achar essa emblema que sumiu Essa chave de fenda Será que eu consigo quebrar o gelo? Essa chave de fenda Esperada 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 Superior Esperamos Se員 Foram Agora Esperamos A Que Está brilhando, mas provavelmente eu já tirei A gente vai ter que explorar a casa Nossa Senhora Saiu por fora A gente vai ver 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 Tirar a gratis Provavelmente aquela porta que está trancada Vamos entrar a cabelo Vou começar por aqui Vamos ver o que tem aqui, o secador. A gente está cedo, então ainda não estava, ele é secador. Será ele da tomada? É, pelo menos o secador eu tirei ele da tomada. Isso daqui, removedor de manchas. Tem uma dica que está escuro, vamos ver o que tem aqui. A espátula, tampa do ralo. Vamos usar ela aqui então. Bela, aqui. O sabonete, será que a espátula basta assim? Vamos tirar o sabonete com a gilete. Aqui, aparentemente. O sabonete. A gente vai tirar tudo, mas aqui está embaixo da pia. Tem uma coisa aqui. Será que é a Bela? Bela, então vamos para o pósforo. Só para clarear, aqui, fita isolante, vou usar fita isolante aqui, e aqui o que é isso? Válvula da torneira. Então, vou precisar achar uma lupa, será que consigo usar em cima? Então, eu uso um imã. Uma pinça, isto pode ser, essa pinça eu acho que eu vou usar. Acabou. Provavelmente eu vou colocar lá no bolso. Aqui eu não consigo usar nada. Vou sair aqui para ver onde vai dar isso daqui. Aqui tem uma carta, estarei, encontrei esta página do diário da minha irmã. Está claro que ela escreveu com pressa. Ela estava com medo de alguém ou algo que tentava entrar no quarto dela. Será que ela estava enlouquecendo aqui mesmo? A boneca. Aqui provavelmente está ok. Vamos dar mais uma olhada no quarto. Vamos ver se dá para mexer mais alguma coisa. Aqui a carta brilhando, vamos ver. Isso, spray desenferrujante aqui. Provavelmente vai usar naquele armário para abrir. Se dá para mexer menos comける. Você pode subir mais alguma coisa. E no começo da hora. Vamos lá aqui. O que dica? Então, o que deve voltar? Novamente. Encontrei um aparelho de ar da minha irmã novamente E esse isqueiro Será que posso usar esse fluido? Ok Cuida no isqueiro Ferrugem Eu tenho um desenterrojante Não dá para usar Eu acho que é por aqui que eu consigo ir no poço Vou tentar voltar Para ver se eu vou lá no poço Vamos ver se é por aqui por cima Vou ser por aqui Aqui eu acho que eu uso desenterrojante Vou botar mais um Desenterrojante Ok, abri. O que que tem aqui? Manual... Ah, que tal? Manual de secador de cabelo. Vamos voltar, então. Vamos achar aquela sala aqui, onde tem o secador de cabelo, para ver se está fazendo alguma coisa aqui. Use as peças para montar o secador de cabelo. Use o manual com guia. Vamos para... Aqui o cabelo vai ser a verde. E essa daqui, essa color, tá? E agora esse daqui, está parecendo um fuse que vai aqui. 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 Esse daqui. Pelo jeito aqui. E esse daqui. Aqui. Esse daqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Está no meio. Aqui. Aqui. Mais ou menos. Aqui. Parece que está certo. Esse daqui. Tem que acender. Aceso. 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 E apagado. Isso. Ok. Ok. Aceso. Aceso. Ou pode pegar alguém. . Acho que não dá até pra usar ainda. Então aqui vou voltar. Acho que consigo descongelar. Vamos ver o que ele pediu aqui, tem a chave do cofre, mais uma caveira, aqui provavelmente ainda não dá para pegar, parece que alguém desenhou uma página, vamos ver onde está aquele congelador, se é aqui, aqui ó, acho que é aqui nessa, está o congelador, deixa eu ver o que eu consigo usar aqui, eu consigo usar o secador né, ok, aqui dá para usar o secador de cabelo, aqui, daqui eu vou, deixa eu ver o que é aqui, o que é aqui? aqui no chão, o removedor de manchas, isso, o dente, esse é um dente humano, vamos lá para o poço então, já que eu tenho o balde, talvez faz alguma coisa aqui, o balde, o balde, o balde, o balde, tem alguma coisa lá, está aqui, isso, uma joia, o balde, tem uma joia, o balde! tem uma joia, vai continuar brilhando ali, mas vou pedir dica para a boneca, voltando, volta, continua volando, Volta, 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 volta novamente, sobe as escadas, aqui. O joio não dá para usar, o dente não vem, não. Será que é o lápis? Lápis. 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 Vem, 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 vem. E a recrião da manhã vai acontecer alguma coisa. E a recrião, vou poder acontecer alguma coisa. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui Tá fechado Acho que aqui tem uma caixa com aquela boneca Eu sei que aqui é só esse símbolo Mas eu não tenho ele ainda Se não tem a boneca A gente fica bem perdido Bem embaraçado mesmo Aqui tá brilhando, provavelmente não tem mais nada Vou entrar aqui de novo Pra ver se tem alguma coisa aqui Tem né E aqui pra usar O anel não é isqueiro Isso aqui pra dar tempo Pra pedir dica pra boneca Porque se não, não vai dar Não tem mais nada que mexer não Vamos lá então Pronto Então aqui a boneca mandou vir aqui É o negócio É o negócio que tá aqui dentro mesmo Ó Aqui Vamos ver o que que vai aqui Mova as peças até formar a pintura que você viu anteriormente Então vamos lá né Então vamos lá né Acho que ela plantava aqui Se sincero eu não prestei atenção nas estrelas Pode ser que seja aqui Pode ser que seja aqui 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 ó No ultimo mesmo o cavalo tá certo Ó Estrela terceiro, primeiro, segundo E primeiro Terceiro Terceiro couldn'tú Primeiro Perceiro Terceiro Tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim Ah já sei Aqui é o pular Isso é em cima ou em baixo Vou tentar por aqui Que é para limpar aquele chão Que é uma porta que suja no chão Aqui ó E se eu vou usar ele aqui Mão da estatuleta Ok então vamos Agora vamos Para limpar essa estatuleta Eu acho que era aqui Eu acho que era aqui Exato Mão da estatuleta Vou vos braço então Eu tenho o desenho dela aqui Vou achar Voltei? Fecha a porta Peguei Eu vi um negócio que é uma foto De um monstro Ali ó Ele 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 Olha como que o braço é para cima e um para baixo Um para cima e um para baixo Um O que é um homem é preciso... O que é que é que é chão? Um dia isso? Mais ou menos isso aqui Vamos ver Mas isso eu tô pra cima Ela tá assim Tipo assim É como? Mais ou menos isso Tá trabalhando com a coisa Ó É um pouquinho virado lá Aquele ali eu acho, ó Tá vendo como é que funciona? Isso Você tá diferente? Vergonha 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 Vai lá É isso Vergonha É isso Vergonha É isso Vergonha Não, não tá certo É, tá errado aqui, ó Nossa Vê agora Ah, tá na cerca agora Vixe, tá mó Nossa Como é que a gente precisa de móveis? Mas eu acho que o coração não vai usar pra desbora Quatro itens aqui Quatro itens? Deixa eu ver se acaba Deixa eu ver como é que eu tô aqui Deixa eu ver como é que eu tô aqui Tem alguma coisa a ver aqui Ah, ó Essa sala Aí você já foi, ó Ó Ó É o banheiro Tchau 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 Acho que precisa de alguma coisa. É uma caveira, um negócio aqui, pareceu um óculos. É, mas acho que ainda falta caveira. Voltar. Eu quero ver que eu vou voltar. Ah, voltar. Estava no começo. Nunca. Ah, ainda continua. É, continua, mas continua. Ó, pediu para ir ali. Cortina. Não tinha mexido nessa cortina. É um abridor de lata. Não, peraí, acho que aquela faca fica ali que você pegou. A faca que você pegou. Tem uma faca? Tem uma faca. Assim, eu acho que isso daí não vai ficar aqui. Vai lá. O coração, o olho, os pés. Se eu consigo colocar esse coração aqui, anda. Ah, agora falta um olho. Esse dente pode ser que ele se encaixe na boca. Vamos ver. O óculos, o óculos, encaixa no olho. E o que se encaixa aí? O anel. Aqui. É, meu amor. E aqui um pente. Um pente, uma caveira. Não, mas aqui o pente não vai ser isso. Falta um único objeto aqui. Você vai achar que vai estar no abridor. Mas muda também. Então vai ter que ter um objeto. Porque óculos, coração, anel na terra. Vem voltar aqui pra ver Ó, pediu pra voltar É Andina O que será? Ali, ó, tá brilhando ali Eu vi um negócio brilhando ali Mas ali, eu vi um negócio brilhando ali Ali, ó, brilhou Não E isso que é? E saco plástico Acho que esse saco não tem nada O boneco não tem mais dica Não tem chavão lá Pega o isqueiro Aqui não é mais Mas o boneco já tem dica Ali, ó, tá brilhando ali Não é? Não é? Não é? Aqui fora também não vai Deixa eu ver o que eu vou fazer Com a pedição de plástico Vê se não é lá Onde que você foi Onde que você foi Onde que você foi É sério Tá Peregrino, volta tudo Não precisa voltar O pente sabe o que é O cabelo Agora entendi Eu entendi o negócio Eu também entendi O que é o pé? O que é o cabelo? Entendeu? Entendeu? Ah, tá Caiu por todas as facas É por isso que eu entendi Ó, chavos Uma Duas Três Quatro Três Três Sete A chave é usada Então é isso aí Galera Até o próximo vídeo E vamos continuar Com a parte Três De Filtro Então é isso daí Beijo pra vocês E até o próximo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL